Música Olá, meu nome é Gustavo Machado, sou professor de Direito Constitucional, advogado, procurador do Distrito Federal. Olá, estou aqui com vocês essa semana tratando de temas importantes sobre a teoria da Constituição. Nós vimos na última aula o constitucionalismo, o que é o constitucionalismo, tratamos das concepções de Constituição, Constituição no sentido sociológico, no sentido político, Constituição no sentido jurídico, no sentido culturalista, terminamos falando sobre o neocondicionalismo, tratando ali das principais ideias que cercam o que a gente chama de neocondicionalismo. Na nossa aula de hoje, vamos tratar de um assunto importantíssimo, um assunto extremamente gostoso de estudar, apesar de ser complexo, que é o tema hermenêutica condicional. Mas, eu convido vocês, desde já, a assistirem à próxima aula também, porque na aula de hoje, iremos tratar das bases da hermenêutica condicional, trataremos dos métodos de interpretação condicional e na próxima aula trataremos dos postulados hermenêuticos, que, na verdade, andam junto aí também com os métodos de interpretação condicional. Na nossa quarta aula, trataremos de classificação da Constituição, traremos aqui as principais classificações que estão aí nos livros de doutrina sobre a Constituição e, na última aula, vamos encerrar com esses temas importantes de teoria da Constituição, tratando da aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais. Na aula de hoje, estou aqui na presença muito importante dos nossos alunos, né? Mário, Elaine e Sérgio, os nossos alunos que estão aqui para contribuir para que essa aula siga da melhor forma possível. Mas você que está em casa, você também pode participar, você pode mandar o seu e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Mande o seu e-mail para a gente, diga quais são as suas dúvidas, participe. Agora, muito importante, para a gente poder identificar o seu e-mail, poder responder as suas perguntas de maneira adequada, é fundamental que você indique o nome do professor, no caso, Gustavo Machado, e indique também o tema da aula. Indicando o tema da aula, o nome do professor, sua pergunta chega de forma adequada até a gente e a gente vai poder responder a sua pergunta, tá certo? Bom, na nossa última aula, a gente terminou tratando do neoconstitucionalismo. E eu preciso voltar um pouco nessa ideia para a gente tratar de hermenêutica constitucional. Na nossa última aula, nós tratamos do constitucionalismo, das concepções de Constituição, e vimos o que é o neoconstitucionalismo. E eu tentei traçar aqui aquelas ideias que são as ideias mais importantes a respeito do neoconstitucionalismo. Disse para vocês que uma ideia que está dentro desse conjunto de ideias que se chama neoconstitucionalismo, o novo constitucionalismo, é a força normativa da Constituição. A Constituição tendo força normativa suficiente, inclusive para alterar a sociedade. Aquela ideia de La Salle, de que Constituição é uma simples folha de papel, para o neoconstitucionalismo não existe. O neoconstitucionalismo vai ressaltar a força normativa da Constituição. Disse para vocês também, na última aula, que o neoconstitucionalismo tem a Constituição como um valor em si. O constitucionalismo, o fato de o Estado estar submetido a um documento escrito chamado Constituição, é também um valor que merece proteção, inclusive contra a vontade da opinião pública, contra a vontade da maioria, como a gente viu aqui, tratando rapidamente do caso Ficha Limpa. Vimos também que os direitos fundamentais, dentro dessa concepção neoconstitucionalista, ocupam um papel de destaque. E a Constituição Federal de 88, inclusive, coloca os direitos e garantias fundamentais logo no início, para deixar claro quão importantes são os direitos e garantias fundamentais. Disse para vocês também que esse neoconstitucionalismo tem a clara pretensão de reconciliar o direito e a ética. Me parece que na concepção de Kelsen, como ele desenvolve um conceito estritamente formal de Constituição, Constituição como fundamento de validade de todas as normas jurídicas, ele cria uma concepção que não tem ligação com os valores, com a justiça, com a ética. Kelsen quer, e a intenção de Kelsen é essa mesmo, construir um conceito estritamente jurídico. Essa ideia de Kelsen é contestada dentro do neoconstitucionalismo, já que, segundo esses neoconstitucionalistas, esses doutrinadores, estudar a Constituição significa tentar reconciliar a Constituição com a ética, com a justiça. Eu tenho um grande amigo, um professor, que diz que o direito não é justo, o direito é lógico. Ele tem razão no que ele diz, mas eu sempre o advirto para o seguinte, o direito é lógico, sem dúvida, mas ele tem que buscar a justiça. O ideal da justiça é um ideal que está impregnado no direito. Então, o neoconstitucionalismo vai buscar essa reconciliação entre o direito e a ética. Lembrei para vocês também que Peter Harbaugh trata da sociedade aberta de intérpretes. O que é a sociedade aberta de intérpretes? Para Peter Harbaugh, a interpretação da Constituição não é uma tarefa única e exclusiva de juristas. Qualquer agente social, partido político, um cidadão, uma pessoa jurídica, qualquer agente social é um legítimo intérprete da Constituição. Ele tem que participar, ele pode participar da interpretação da Constituição. Então, falei dessas ideias para vocês e terminei a última aula dizendo o seguinte, esse conjunto de ideias ligadas ao neoconstitucionalismo vão exigir uma nova hermenêutica constitucional. Esse conjunto de ideias vai exigir uma nova hermenêutica constitucional. Mas eu quero voltar nisso daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero começar dizendo o seguinte, o que é hermenêutica? Vamos tratar aqui de hermenêutica constitucional. Mas o que é hermenêutica? Ora, hermenêutica, o nome hermenêutica tem origem no deus Hermes, que era um deus que tinha por atribuição, a função dele era ser um intermediário entre o que os homens dizem e o que Deus diz. Os homens não entendem a linguagem de Deus, Então, é preciso um intermediário, um mensageiro, o deus Hermes, capaz de levar as mensagens de Deus para os homens e dos homens para Deus. Então, atribuindo aí ao nome Hermes, esse deus Hermes, criou-se o nome hermenêutica. Hermenêutica por quê? É a busca do significado, é a busca do sentido. Os homens não entendiam o que Deus dizia, a vontade de Deus. Era necessário que o deus Hermes dissesse para os homens o que Deus realmente queria. Então, para os homens conhecerem o significado da vontade de Deus, era necessário a intermediação do deus Hermes. A hermenêutica funciona de forma parecida. Para nós podermos compreender de forma adequada o que é a Constituição, o que a Constituição quer de nós, quais são os comandos constitucionais, a gente precisa da hermenêutica constitucional. A gente precisa do conjunto de métodos e postulados que a gente vai estudar aqui ao longo das aulas para poder entender qual é a vontade da Constituição, qual é o comando constitucional, o que a Constituição quer da gente. Daí vem esse nome, hermenêutica constitucional. Se você quer um conceito mais científico do que a hermenêutica constitucional, a hermenêutica constitucional é o conjunto de métodos e postulados que auxiliam o intérprete na busca do sentido da Constituição. Hermenêutica constitucional é o conjunto de métodos e de postulados que auxiliam o intérprete na sua tarefa de entender qual é o comando constitucional. Isto é hermenêutica constitucional. Mas, professor, eu sei que existe o Código Civil, existe o Código Penal, existe o Código Tributário. Por que a gente precisa de uma hermenêutica constitucional? A gente interpreta o Código Tributário, interpreta o Código Civil, o Código Penal, os códigos de processo, mas por que falar numa hermenêutica constitucional? Qual é a razão de ser da existência de uma hermenêutica específica para aqueles que estudam a Constituição? Ora, a justificativa da hermenêutica constitucional passa por algumas características essenciais da Constituição. É preciso uma hermenêutica constitucional por vários motivos. Só a Constituição, só a Constituição é norma suprema. Só a Constituição é fundamento de validade de todas as normas jurídicas. Se a Constituição tem essa característica especial de ser o fundamento de validade de todas as normas jurídicas, isso já é um forte indício de que não devemos interpretar a Constituição da mesma forma que interpretamos as leis. Porque só a Constituição tem esse caráter de ser fundamento de validade de todas as normas jurídicas. Bom, só a Constituição tem uma característica essencial também. A Constituição já foi chamada, é chamada por alguns, de estatuto jurídico do político. Por que estatuto jurídico do político? Porque a Constituição tem como tarefa organizar o Estado, organizar os poderes, matérias que são de cunho eminentemente político e que a Constituição traz para o campo do direito, jurídico, jurídico e que a Constituição é o fundamento de validade das normas jurídicas. A Constituição tem esse cunho de organizar o político. A Constituição é fruto do poder constituinte originário. As leis são fruto de poderes constituídos. A Constituição não. A Constituição é fruto do poder constituinte originário. Aquele poder que já foi matéria de outras aulas no Saber Direito, aquele poder ilimitado do ponto de vista jurídico, aquele poder incondicionado, aquele poder que não é jurídico, porque ele é anterior ao direito, ele é inicial, inaugural, ele inaugura uma nova ordem jurídica. Ele é um poder político. Bom, a Constituição é fruto do poder constituinte originário. E só a Constituição é fruto do poder constituinte originário. Então vejam como a Constituição tem uma série de características peculiares que vão exigir uma forma diferente de interpretar. Dentro da ideia neocondicionalismo, do neocondicionalismo, a gente precisa lembrar que é a Constituição que traz os direitos e garantias fundamentais, que são a base do Estado, que são o núcleo do Estado, segundo essa visão neocondicionalista. Se a Constituição traz os direitos fundamentais, e se os direitos fundamentais são o núcleo desse Estado, nós precisamos interpretar a Constituição também de uma forma diferente em razão disso. Peter Haberley vai dizer, sociedade aberta de intérpretes. A Constituição deve ser interpretada não só por juristas, mas também por qualquer agente social. Olha que característica peculiar da Constituição. Isso faz com que interpretar a Constituição não seja algo idêntico à interpretação das normas não constitucionais. O neocondicionalismo traz aquela importante ideia da Constituição como um valor. Ora, se a Constituição, a própria Constituição é um valor que precisa ser protegido, evidentemente, interpretar essa Constituição é interpretar também esse valor, que é o constitucionalismo, que é a submissão do Estado a uma norma chamada Constituição. Então, percebam, é um conjunto de características que vai exigir do intérprete uma forma diferente de interpretar. Retomando essa ideia, então, o que é hermenêutica? Hermenêutica é um conjunto de métodos e postulados que tem por objetivo auxiliar o intérprete na busca do sentido da Constituição. Hermenêutica vem do nome Hermes, que era o Deus que fazia a ligação entre Deus e os cidadãos, as pessoas comuns. Era o Deus que auxiliava as pessoas comuns a buscarem o sentido daquilo que Deus dizia. Do Deus Hermes vem o nome hermenêutica. E aqui é mais ou menos isso. Eu vou dar para vocês um conjunto de métodos e postulados para que vocês consigam atingir o sentido da Constituição, aquilo que a Constituição quer de vocês. Disse que a gente pode falar numa hermenêutica constitucional porque interpretar a Constituição é diferente de interpretar as leis. Não podemos interpretar a Constituição da mesma forma que interpretamos as leis, porque a Constituição tem características muito peculiares. Só a Constituição está no ápice do ordenamento jurídico. Só a Constituição é o fundamento de validade de todas as normas. Só a Constituição é fruto do poder constituinte originário. Só a Constituição tem essa pretensão de seu estatuto jurídico do político, de organizar a parte política do Estado, de trazer as questões políticas para a área do direito. Só a Constituição, segundo Peter Harbaugh, passa pela ideia da sociedade aberta de intérpretes. Constituição que deve ser interpretada por todos os juristas, por qualquer agente social, melhor dizendo, e não só pelos juristas. Todos são legítimos intérpretes para interpretar a Constituição. Só a Constituição é considerada como um valor em si. O constitucionalismo é a ideia de que uma norma escrita tem o poder jurídico de limitar o poder do Estado. Só a Constituição é um valor e também tem essa força normativa de mudar a própria sociedade. Então, percebam, esse conjunto de ideias, então, exigem uma hermenêutica constitucional, uma hermenêutica específica para o direito constitucional. No direito americano, duas correntes se dividiram a respeito de um tema importante, a respeito dos limites da interpretação. Isso é uma questão que foi bem desenvolvida lá no direito americano, mas foi trazido aqui para o Brasil nos livros de doutrina. E a gente precisa lembrar quais são os limites da interpretação. Isso já foi discutido lá pelos americanos. Os americanos se dividiram numa corrente que a gente chama de corrente interpretativista e uma outra corrente que a gente chama de não interpretativista. O que que defende a corrente interpretativista? Segundo a corrente interpretativista, o intérprete, ele deve se limitar a interpretar a Constituição, o texto constitucional, aquilo que está na Constituição de forma expressa ou pelo menos de forma implícita. Corrente interpretativista, direito americano. Os intérpretes devem se limitar a interpretar a Constituição, seja aquilo que está expresso na Constituição, seja aquilo que está implícito. Essa corrente tem um adversário teórico, que é a corrente não interpretativista. O que diz a corrente não interpretativista? Segundo a corrente não interpretativista, o intérprete, ele não deve se limitar a interpretar o texto da Constituição. Ele não só pode, como deve, extrapolar. Ele não só pode, como deve, buscar os valores que regem uma sociedade, os valores que regem o direito, os princípios gerais do direito. Aquilo que a sociedade entende por Constituição, a corrente não interpretativista, não se atém ao texto constitucional. Ela vai dizer que a interpretação tem que extrapolar o texto constitucional. Então, vejam, como já no direito americano, a gente tem essa divisão entre aqueles doutrinadores que entendem que interpretar é simplesmente buscar o sentido da Constituição, do texto constitucional, nada mais que isso. Corrente interpretativista, vamos buscar o que o texto constitucional diz, seja de forma expressa ou implícita, e a corrente não interpretativista. Ora, interpretar não é só interpretar o texto constitucional. Nós podemos e devemos buscar os valores, os princípios gerais que se encontram fora do texto constitucional. Então, lá no direito americano já existe essa divisão. Para a gente falar, então, aqui agora, entrar mais especificamente no nosso tema hermenêutico constitucional, a gente precisa tratar dos métodos de interpretação constitucional, dos métodos hermenêuticos constitucionais. Antes de entrar especificamente nos métodos de interpretação, eu quero fazer uma distinção entre método e postulado hermenêutico. Na aula de hoje, vamos tratar dos métodos de interpretação. Na próxima aula, dos postulados. Mas vamos já, a partir de agora, separar, tentar entender qual que é a diferença de método para postulado. É o seguinte, meus amigos, do ponto de vista teórico, método é o caminho da interpretação. Quando se fala método de interpretação, estou querendo dizer qual é o caminho que o intérprete deve percorrer para alcançar o sentido da norma. Isso é método. Isso é método de interpretação. É o caminho que você vai percorrer para alcançar o sentido da norma. A gente chama de método. E o que é o postulado ou princípios hermenêuticos constitucionais? Os postulados ou os princípios hermenêuticos podem ser entendidos como faróis. Como faróis hermenêuticos. Muitas vezes você está naquele caminho da interpretação, você está num método de interpretação e você chega numa encruzilhada. Você não sabe para onde ir. Será que eu vou para a direita ou será que eu vou para a esquerda? Os postulados funcionam como um farol. Um farol que vai te dizer, olha, na verdade você deve seguir para esse caminho e não para o outro caminho. Então, método é diferente de postulado. Método é caminho de interpretação. Postulado te orienta para onde ir. Postulado vai te ajudar no momento de dúvida, no momento que você não sabe qual é o caminho que você deve seguir. Então, essa é a diferença entre método e postulado. Hoje nós ficaremos aqui com os métodos de interpretação constitucional. Bom, sobre os métodos hermenêuticos constitucionais, primeiramente a gente precisa lembrar dos métodos clássicos de interpretação. Professor, o que é método clássico de interpretação? São aqueles métodos que se aplicam não só para o direito constitucional, mas também para as outras searas do direito, para o direito civil, para o direito tributário, para o direito processual. Savigny, há bastante tempo atrás, já sistematizou quais são esses métodos clássicos de interpretação. Então, já é bastante antigo, bastante conhecido quais são esses métodos clássicos de interpretação, a forma como se interpretam as leis. Savigny vai dizer que um dos métodos clássicos de interpretação é o método literal ou gramatical. O que é o método literal ou gramatical? É o método segundo o qual o intérprete deve buscar, essencialmente, o significado das palavras. O intérprete deve buscar entender o que as palavras significam. Esse é o método que realmente todos nós usamos. É impossível fugir desse método. Se a lei diz que, no direito brasileiro, no artigo 5º, inciso 3, por exemplo, diz que não haverá tortura ou tratamento desumano ou degradante, as palavras limitam a interpretação. Você sabe o que é um tratamento desumano ou degradante. A gente sabe que uma criança que mora numa favela, sem saneamento básico, passando tiro na porta de casa o tempo inteiro, sem ter acesso à escola, a gente sabe que isso fere a dignidade da pessoa humana. Isso a gente sabe porque a Constituição diz o que é a dignidade da pessoa humana. A Constituição, melhor dizendo, diz que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, lá no artigo 1º. Bom, a gente sabe também que morar numa casa de luxo, ter carros de luxo, ter acesso à escola, educação, ter uma família estruturada, isso é a dignidade da pessoa humana, por exemplo. Vejam como a palavra dignidade da pessoa humana limita a interpretação do intérprete. Agora, tem uma zona cinzenta que a gente não consegue identificar exatamente o que é dignidade. Nesta zona cinzenta, precisaremos de outros métodos de interpretação, porque o método literal, gramatical, não vai ser suficiente. Então, o artigo 1º traz como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Isso já é suficiente para limitar muito a interpretação da Constituição, mas não é suficiente em qualquer caso. Há uma zona cinzenta, há uma zona de dúvida aí. Bom, Savigny, então, fala do método clássico de interpretação, método literal, gramatical. As palavras, o significado das palavras limitam o intérprete. Savigny vai dizer que também é um método clássico de interpretação, o método sistêmico. O que diz o método sistêmico? Segundo esse método, as normas jurídicas, elas não estão soltas dentro do ordenamento jurídico. Elas fazem parte de um conjunto de normas. E buscar o sentido dessa norma exige que você conheça também as outras normas do ordenamento jurídico. Pela interpretação sistêmica, a interpretação de uma norma depende também das outras normas do ordenamento jurídico. A interpretação tem que ser feita em conjunto. Então, a gente tem um método gramatical, segundo o qual as palavras limitam a liberdade do intérprete. Nós temos também o método sistêmico, segundo o qual uma norma jurídica tem que ser interpretada, levando em consideração as outras normas do ordenamento jurídico também. Dentro dos métodos clássicos de interpretação, nós não podemos esquecer do método histórico de interpretação. O que é o método histórico de interpretação? Segundo este método, o intérprete deve buscar a origem da norma. Então, se você quiser saber o real significado de uma norma que está na Constituição, vá até os anais da Constituinte de 1988. Estude todos os debates que ocorreram até que uma norma fosse integrada dentro do texto constitucional. Essa interpretação histórica, saber o que originou aquela norma. Qual era o momento histórico, quais eram os valores, quais foram os impulsos que levaram à criação dessa norma jurídica? Este é o método histórico. Por fim, a gente tem que lembrar também, dentro desses métodos clássicos de interpretação, o chamado método teleológico. O que diz o método teleológico? Segundo o método teleológico, o intérprete deve buscar, essencialmente, a finalidade da norma. Interpretar é buscar o fim que a norma busca alcançar. A finalidade da norma é essencial. Para se entender o conteúdo, para se compreender o que uma norma está dizendo, é necessário entender o que ela se propõe a fazer, qual é a finalidade dessa norma. Métodos clássicos de interpretação, então, já sistematizados por Savigny há bastante tempo atrás. São aqueles métodos que se aplicam não só ao direito constitucional, mas a qualquer seara do direito. Ao direito tributário, ao direito civil, ao direito do trabalho, ao direito processual. São aqueles métodos que se aplicam para qualquer seara do direito. Método literal ou gramatical, buscar o significado das palavras. Método sistêmico, interpretar a norma em conjunto com as outras normas do ordenamento jurídico. Método histórico, buscar entender qual é a origem da norma. Método teleológico, buscar a finalidade da norma, qual é o fim que aquela norma busca alcançar. Sabem qual é a característica comum desses métodos clássicos de interpretação? Qual é a característica que une todos esses métodos de interpretação? E aqui eu quero sua atenção, que isso aqui é super importante, porque vem seguir. Todos esses métodos clássicos de interpretação focam na norma. Interpretar é buscar o sentido da norma jurídica. O papel do intérprete é se debruçar sobre a norma para saber qual é o comando que aquela norma produz, o que aquela norma quer de nós. Todos esses métodos de interpretação têm essa característica em comum. Então, interpretar é buscar o sentido da norma, do texto da norma. Então, você usa o método literal, gramatical, você usa o método histórico, você usa o método sistêmico ou o método teológico para saber o que a norma está dizendo. Essa é a característica comum dos métodos clássicos de interpretação. Vamos para os novos métodos hermenêuticos. Você que já teve a oportunidade de estudar esse tema deve estar pensando, professor, isso é difícil demais, eu já estudei isso várias vezes, nunca consegui compreender. Isso é muito complicado. Não é complicado. É porque os nomes assustam. Olhem só. Quais são os novos métodos hermenêuticos, constitucionais, trazidos pela doutrina? É o método tópico problemático, o método hermenêutico concretizador, o método científico espiritual e o método normativo estruturante. Olha, nessa hora você deve estar querendo desligar a televisão e ir embora. Falar, o nome já é muito difícil, já é muito complicado. Mas não é. Vou mostrar para vocês que o nome assusta muito, mas na verdade não há nada de tão complicado assim. É possível compreender o que são esses métodos, os novos métodos de interpretação, com alguma tranquilidade. Já que sabemos a razão pela qual é necessário esses novos métodos hermenêuticos, por a razão de existir desses novos métodos hermenêuticos, vamos começar com o método tópico problemático. O método tópico problemático foi desenvolvido, é atribuído a um grande expoente chamado VIEWEG. Ele é o expoente que trata desse método tópico problemático. O que diz esse método? Venham comigo para a gente entender essa ideia de uma forma muito bacana. O método tópico problemático vai dizer o seguinte, é extremamente difícil buscar o sentido da Constituição interpretando o texto constitucional. Sabem por quê? Porque as normas constitucionais são, sobretudo, principiológicas. As normas constitucionais são o que a gente chama de normas abertas. São normas que permitem mais de uma solução hermenêutica. Eu gosto de lembrar um exemplo. O Supremo discutiu, há um tempo atrás, a questão da constitucionalidade, da possibilidade do fiador perder o seu imóvel caso o locatário não cumpra suas obrigações num contrato de locação. A fiança é um contrato acessório que garante um contrato de locação. O locatário, ele não perde um imóvel que ele possui se ele ficar devendo aluguéis, por razão, porque isso é um bem de família. Agora, o fiador pode perder. O fiador que está ali só para garantir o adimplemento daquele contrato pode perder o seu imóvel. A proteção do bem de família não vale para ele. Vejam só. Isso veio parar no Supremo e o ministro relator deu a liminar dizendo que essa norma que permite que o imóvel do fiador seja atingido se o locatário não paga os aluguéis, o relator entendeu que essa norma é inconstitucional. Sabe por quê? Segundo o relator, isso fere o direito à moradia. Ora, se nem o locatário pode perder o imóvel dele em razão de dívidas no contrato de locação, como a gente vai tirar o imóvel do fiador, que é um mero garantidor do contrato de locação? Então, com base no direito à moradia, o Supremo disse, o ministro relator disse, olha, essa norma é inconstitucional, direito à moradia. Essa questão vai para o pleno do STF. E o pleno do STF diz o seguinte, não, esta norma é constitucional, sim. Sabe por que é constitucional? Porque se a gente acabar com a fiança nos contratos de locação, o mercado imobiliário vai se enfraquecer. O acesso que as pessoas têm aos imóveis vai ser mais difícil. Então, vejam bem, qual é o direito que o plenário do Supremo utiliza para dizer que é constitucional? O direito à moradia. Então, vejam como o mesmo direito, o direito à moradia, foi capaz de servir para decisões absolutamente opostas. Ao mesmo tempo que o direito à moradia serviu para dizer que o contrato de fiança era inconstitucional, serviu para dizer que ele também é constitucional. Então, reparem, Vioeg vai dizer que partir do texto constitucional, todo cidadão tem direito à moradia, partir do texto constitucional não é suficiente para entendermos qual é o sentido da Constituição, qual é o conteúdo da Constituição. É necessário, é indispensável que a gente se debruce sobre o problema. Então, no método tópico problemático, o intérprete parte do problema para a norma. Primeiro, solucionamos o problema a partir das topóis. Daí o nome tópico problemático. O que é topói? Topóis são pontos de vista em comum, pontos de vista que são aceitos. Então, a partir dessas topóis, desses pontos de vista que são aceitos, nós nos debruçamos sobre um caso concreto, solucionamos o caso concreto e a partir daí a gente busca uma norma na Constituição que sirva de fundamento para a decisão que a gente já tomou. A gente se debruça sobre o caso concreto, toma uma decisão a partir dessas topóis, desses pontos de vista em comum e a partir daí a gente vai à Constituição buscar uma norma que fundamente a decisão que a gente já tomou. Ah, professor, isso é um absurdo. Como que se interpreta, chega-se a uma conclusão e depois busca o fundamento na Constituição? Ora, nós fazemos isso o tempo inteiro. Quero fazer uma pergunta para você que está aí em casa e para os nossos alunos que também se encontram aqui. Em alguns momentos, vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês respondam do ponto de vista jurídico, tá? Do ponto de vista jurídico. Vocês são a favor do casamento entre homossexuais? A gente já sabe que a União Estável foi reconhecida pelo Supremo. Mas o casamento, vocês são a favor? Olha, você que está aí em casa, você já tem uma resposta. Você já tem um sim ou um não. Você já tem uma resposta para essa pergunta. Mesmo eu te perguntando do ponto de vista jurídico, você já respondeu. Agora, você vai até a Constituição e vai buscar o fundamento de validade. Se você entender que o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da isonomia, significa que não devemos tratar os homossexuais de forma diferente, você vai reconhecer o casamento como uma instituição que pode ser aí levada aos homossexuais. Agora, se você é uma pessoa que entende que a sociedade brasileira, os valores da sociedade brasileira ainda estão tão impregnados pelo dogma católico que o Estado não deve reconhecer o casamento entre homossexuais, você vai chegar a uma outra conclusão, você vai buscar outros fundamentos dentro da Constituição. Então, vejam, muitas vezes, a partir de um caso concreto, a gente chega a uma solução jurídica se debruçando sobre o caso concreto para depois buscar o fundamento numa norma constitucional. Então, este é o método tópico problemático. O intérprete parte do problema para a norma. Este método é criticado por aqueles que defendem o método hermenêutico concretizador. Segundo aqueles que defendem o método hermenêutico concretizador, é um exagero o intérprete partir do problema para a norma. Segundo esse método hermenêutico concretizador, vejam como o nome é complicado, mas o que dizem não é tão complicado assim. Segundo esse método, é um exagero partirmos do problema para a norma. Na verdade, o intérprete parte da norma para o problema. Agora, cuidado. Duas observações importantíssimas sobre esse método. Segundo o método hermenêutico concretizador, segundo esse método hermenêutico concretizador, que tem cor de res como um de seus expoentes, segundo esse método, o intérprete parte da pré-compreensão da norma para um problema. Você que está aí em casa, que nunca estudou direito, deve ter se perguntado por que um juiz? Por que um caso idêntico? A gente tem dois casos idênticos. Um juiz dá uma decisão e outro juiz dá outra decisão completamente diferente. Sabe por quê? Porque todo juiz, segundo o método hermenêutico concretizador, ele parte da pré-compreensão da norma para o problema. Dá um exemplo aqui, que não é a regra, mas pode ilustrar. Um juiz, por exemplo, que tem um casamento estável, que tem um casamento duradouro, ele tem uma visão de casamento muito diferente de um juiz, por exemplo, que está num processo de divórcio com sua ex-mulher. Vejam como a visão sobre a instituição ou casamento pode mudar a partir da pré-compreensão que o intérprete tem da norma. Então, o método hermenêutico concretizador, o intérprete parte da pré-compreensão da norma para o problema. Importante essa observação, mas eu quero fazer outra. O método hermenêutico concretizador também vai dar uma grande importância ao caso concreto. Segundo o método hermenêutico concretizador, a interpretação e a aplicação são dois momentos quase simultâneos. Como assim, professor? O método hermenêutico concretizador vai dizer que ao interpretar eu estou aplicando a norma a um caso concreto. E ao aplicar uma norma a um caso concreto, eu estou interpretando. Então, a gente interpreta aplicando e aplica interpretando. Olha só, é o que Gadamer vai dizer que é o círculo hermenêutico. Então, aqui no método hermenêutico concretizador, nós temos esse círculo hermenêutico. O intérprete parte da pré-compreensão da norma para o problema, mas ele interpreta aplicando a norma a um caso concreto. E ele aplica a norma a um caso concreto interpretando. Então, vejam aí o chamado círculo hermenêutico. Então, fechando, método hermenêutico concretizador, o intérprete parte da pré-compreensão da norma para o problema. Ele não concorda com o método tópico problemático de que a gente deve partir do problema para a norma. Não, devemos partir da norma para o problema. Lembrando que é da pré-compreensão da norma para o problema, a gente interpreta aplicando e aplica interpretando no verdadeiro círculo hermenêutico. Já sabemos o que é o método tópico problemático, já sabemos o que é o método hermenêutico concretizador. Vocês já perceberam que os nomes assustam muito, mas as ideias não são assim tão difíceis. Vamos falar de um outro método hermenêutico constitucional, um novo método hermenêutico constitucional super bacana, desenvolvido por Esmende, que é o método científico espiritual. Esmende vai dizer que o intérprete, olha só o nome, né? Científico espiritual. Ele estava realmente iluminado, né? No dia em que escreveu aí, tratou sobre esse método. Esmende vai dizer o seguinte, o intérprete, ele deve, não deve ficar tão preso à Constituição. O intérprete tem que deixar o seu espírito vagar pela sociedade. Por quê? A palavra-chave desse método hermenêutico constitucional, que se chama científico espiritual, é integração. Neste método científico espiritual, Esmende vai defender a ideia de que o espírito da Constituição tem que estar integrado com o espírito da sociedade. Interpretar é fazer essa integração entre o espírito da Constituição e o espírito da sociedade. Então, o intérprete, mais que ficar tão preso ao texto constitucional, o intérprete deve buscar os valores que regem a sociedade e, de alguma forma, conciliar os valores que regem a sociedade com os valores que se encontram na Constituição e vice-versa, é integração. Uma Constituição completamente esmencilhada dos valores da sociedade não vai subsistir. Então, o intérprete, ele está constantemente nessa tarefa, ele tem essa tarefa constante de promover essa integração entre espírito da sociedade, espírito da Constituição, valores da sociedade, valores da Constituição. Deixa eu dar um exemplo, que o exemplo traz, para um plano mais concreto, essa matéria tão teórica. Será possível, no Brasil, uma marcha heterossexual? A gente sabe que existe a marcha, ou o encontro homossexual em São Paulo, que reúne milhões e milhões de pessoas. Seria possível uma mesma marcha dessa, só que uma marcha heterossexual? Será que isso é condizente com o espírito da sociedade brasileira? Vejam como eu não vou dar resposta para essa questão, porque ela ainda não foi levada ao Supremo, ela sequer foi levantada no plano fático de uma forma tão específica. Mas vejam que, buscar a solução para esse caso concreto é buscar os valores da sociedade e os valores da Constituição e tentar integrar os dois. Último método hermenêutico, método normativo e estruturante. Aqui você já sabe que o nome assusta, mas a gente vai trazer isso de uma forma tranquila. Método normativo e estruturante. Me permitam fazer aqui uma pequena brincadeira. Lá no filme Titanic, a gente tem um navio Titanic, tem lá na frente a Kate Winsley, o Leonardo DiCaprio, e eles estão ali muito felizes e satisfeitos. De repente, o navio bate no iceberg e ali começa a segunda parte do filme, aquele navio afunda e a história se desenvolve ali. A estrela do filme é o Leonardo DiCaprio e a Kate Winsley, pois aqui, no método normativo e estruturante, a estrela é o iceberg. Daí eu quero que você guarde a figura do iceberg. Por quê? O método normativo e estruturante vai dizer que o texto constitucional é só a ponta do iceberg normativo. O método normativo e estruturante vai dizer que o texto constitucional, esse texto que a gente estuda, é só a ponta do iceberg normativo. Buscar qual é a norma constitucional, para você buscar qual é a norma constitucional, você tem que sair do texto constitucional e ir para o âmbito normativo. Então, há uma distinção entre texto constitucional ou texto normativo e âmbito normativo. O âmbito normativo é muito mais do que o texto constitucional. Você tira qual é a norma não só do texto, mas do âmbito normativo. Este âmbito normativo é formado pelo texto constitucional? Sim, pela pontinha do iceberg. Mas, nesse iceberg, você vai encontrar o caso concreto. Nesse iceberg, você vai encontrar os valores que regem a sociedade. Você vai encontrar os valores imanentes à Constituição. Você vai encontrar o cenário político daquele momento que você está interpretando, o cenário econômico, o cenário social daquele momento que você está interpretando. Então, percebam como você vai buscar a norma, não é do texto constitucional, mas do âmbito normativo, de tudo isso que envolve a interpretação constitucional. Então, percebam, para a gente fechar isso aqui com chave de ouro, qual é a característica comum destes novos métodos de interpretação constitucional, dos novos métodos hermeneus constitucionais? A característica comum entre eles é que eles dão extremo valor para o caso concreto. O caso concreto ganha uma relevância muito grande. Se os métodos clássicos estão extremamente ligados à interpretação da norma, todos os novos métodos hermenêuticos vão dar extrema importância ao caso concreto, ao contexto que envolve a interpretação. Correto? Bom, desmistificamos, então, esse bicho de sete cabeças, que é os novos métodos hermenêuticos. Como vocês podem ver, apesar da complexidade dos nomes, os métodos não são tão complexos assim, eles são bastante diferentes daqueles métodos clássicos que estamos acostumados a utilizar. Esses são os principais pontos da aula, eu quero saber dos nossos alunos aqui, se ficou alguma dúvida, alguma dúvida a respeito da aula que foi ministrada. Sim. Os novos métodos hermenêuticos negam qualquer valor aos métodos clássicos? Excelente pergunta. Excelente pergunta. A aluna está perguntando o seguinte, os novos métodos hermenêuticos abandonam os métodos clássicos de interpretação? A resposta é não. Quando se vai interpretar a Constituição, a gente continua utilizando o método literal, o método sistêmico, o método histórico, o método teleológico. nós continuamos a aplicar esses métodos, mas estes métodos não são suficientes, não que eles sejam inadequados, você pode utilizar esses métodos, mas eles não são suficientes para a gente entender o verdadeiro sentido da Constituição, dentro daquela perspectiva neocondicionalista que eu tratei no início da aula. Por isso, vem os novos métodos hermenêuticos auxiliar na interpretação constitucional. Então, não há um abandono dos métodos antigos. Você pode utilizar os métodos antigos também, mas como auxílio dos métodos novos. Mais alguma? Então, a pergunta, quais são as principais críticas aos métodos hermenêuticos? Muito boa pergunta também. O aluno está perguntando o seguinte, ora, o Mário faz uma excelente pergunta, qual é a principal crítica que se faz aos novos métodos hermenêuticos? Esses novos métodos hermenêuticos, encontram alguma crítica? Encontram sim. O grande cuidado, o grande problema que a gente precisa ter quando utiliza os novos métodos hermenêuticos é não cair num relativismo. A partir do momento que se dá maior importância ao caso concreto do que a norma, há um grande risco de cairmos num certo relativismo. Bom, se interpretar, se buscar o sentido da Constituição, é se debruçar sobretudo sobre o caso concreto, eu vou dar uma solução, você vai dar outra, os alunos vão dar outra solução para o mesmo caso concreto. Então, quem utiliza os novos métodos de interpretação constitucional tem sempre que ficar com essa pulguinha atrás da orelha, tem que ter esse cuidado de não cairmos num relativismo, de que cada um tem uma opinião sobre aquele caso e sem sabermos exatamente qual é a vontade da Constituição sem termos segurança jurídica. Então, essa é uma crítica à importância que é feita de uma forma mais genérica aos novos métodos de interpretação constitucional. Está certo? Vamos agora para o resumo da aula. Vamos ver o que a gente viu aqui na aula de hoje. Bom, na aula de hoje nós vimos, primeiramente, o que é hermenêutica constitucional. Vimos que interpretar a Constituição é buscar o sentido da Constituição. Vimos que o termo hermenêutica vem do Deus Hermes, que era aquele Deus que fazia a intermediação entre Deus e os homens. Vimos que é necessária uma hermenêutica constitucional, que os métodos clássicos de interpretação, a forma como se interpretam as leis comuns, não é suficiente para interpretar a Constituição. Por quê? Porque a Constituição tem características muito peculiares, fundamentalidade das normas jurídicas, é o estatuto jurídico do político, é a Constituição como valor, a Constituição que tem os direitos fundamentais no centro, que vai irradiar efeitos por todo o Estado. Vimos que essas características tão peculiares da Constituição exigem uma nova hermenêutica. Tratamos dos métodos clássicos de interpretação, método literal ou gramatical, o método sistêmico, método histórico e teleológico, vimos que eles se debruçam principalmente sobre a norma, mas vimos que eles são insuficientes para interpretar a Constituição, daí a necessidade de uma nova hermenêutica constitucional, método tópico problemático, parte do problema, resolve o problema a partir de pontos de vistas, que se chamam topóis, para a norma, depois o intérprete vai até a norma, vimos o método hermenêutico concretizador, não, devemos partir na verdade é da norma, mas é da pré-compreensão da norma para o problema, a gente interpreta aplicando, aplica interpretando, círculo hermenêutico. Tratamos aqui do método científico e espiritual que busca a integração dos valores entre a Constituição e a sociedade e terminamos falando do método normativo estruturante, segundo o qual o texto constitucional é só a pontinha do iceberg. O âmbito normativo de onde a gente extrai a norma é muito mais do que o texto da Constituição, envolve também tudo aquilo que está em jogo na interpretação, os valores, tudo aquilo que envolve a interpretação, não só os valores da sociedade, mas também aquilo que o contexto fático, o contexto econômico, o contexto político, o contexto histórico, a pessoa do intérprete, tudo aquilo que está ligado à interpretação, de onde você vai retirar a norma que vai solucionar o seu caso concreto. Então, estes são os principais métodos hermenêutico-condicionais, os novos métodos hermenêutico-condicionais. Só para a gente finalizar, tratei também da divisão, da distinção entre a corrente interpretativista e a corrente não interpretativista americana. Corrente interpretativista, o intérprete deve se ater ao texto constitucional, corrente não interpretativista, o intérprete pode deixar o texto constitucional e buscar os valores aí que estão fora da Constituição. Com isso, a gente termina a nossa aula. Gostaria de convidá-los a assistirem às nossas próximas aulas e também, se você quiser rever essa aula, você pode assistir essa aula no endereço www.youtube.com barra saberdireito aula. Nesse, você também vai poder assistir outras aulas da Família Saber Direito no www.youtube.com barra saberdireito responde ou barra saberdireito debate. Lá você também vai poder assistir outras aulas aí da Família Saber Direito. Essas são as nossas lições de hoje. Aguardo você amanhã para a gente tratar dos postulados de interpretação constitucional. Música